Vambora. É tão dócil esse DJ Letrap com essa roupinha, essa mascarazinha aí. É, ele não botou a... Ele não botou a doidona. A doidona pirada nas dorgas. Ele gosta de fazer docinho pros netinho, né? É. Conte suas balas. Vambora. Psicótico, biscoito. Filho da puta. Nossa senhora. Tô tudo no chão, biscoito. Porra! Tava recarregando o seu filho do... Ele te matou aonde? Já vi. Embaixo, embaixo, embaixo. Tá todo mundo ali. Já vi, já vi. Ele desceu pra sinuca lá. Eu tô descendo ali. Toma. Foda-se. O vovô não gastou uma bala. É, eu conto mesmo as balas, rapaz. Falsou o caralho, porra. Segura aqui, amor. Tempo de crise. O cara tá um quilômetro e ele vai correndo. Eu vou correndo, voda-se. Eu dou tiro no mata, porra. Melhor correndo. Correndo ali com o foguetinho no cu, viado. Porra, amor. Fio coronhada no nariz. Tá boladinho, Gillesiste? Só porque tu não ganha nenhuma? Tô de boa, relaxa. Tô de boa. Tranquilão. É. Muito obrigado. Acho que esse vovô aqui tá psicótico, hein. Tá doido. Opa, não é o maluco. Achei, ó. Tau. Filho da puta, cara. Falei que ia pegar. Não. Nossa, caí dorminte. Tá mais cedo? Tá no bar de novo, hein. Mas eu tô em cima. Caralho, papai Noel com um charutão na boca, mané. Cadê o filha da puta, né, viado? Cadê o filha da puta? Ih, rapaz. Tomei, viado. Tomei, viado. Puta vida, cara. Fui roubado. Porra. Eu me toquei pra dar um tiro nele ali, mas só que tem uma porra da pilacha na frente, cara. Esse biscoito furioso que tá aí, na verdade, é um biscoito queimado, né? Queimaram a porra do biscoito. Tu é o furioso? Não, eu sou o... Psicótico. Qual é o meu nome? É psicótico mesmo? É uma coisa desse gênero. Psicopata, sei lá. Maneiro, tem uma cicatriz na cara. É. Esse é maneiro. Ah, tomei por trás. Que delícia. O mais cedo me pegou, nem vi. Nem vi o que aconteceu. Nossa, na porta do inferno. Ih, errou. Pau. Nossa, tu botou a mão no queixo e não morreu. O outro aqui, corre, fofo, corre. Corre, puta que pariu, cara. Essa foi maneira. Matar eu mais cedo agora, hein? Não morreu, Igor. Caralho. Eu não morri porque eu trabalhei muito duro, né, cara? Pau para o meu personagem aqui. E agora eu tenho uma vida, pô. Tá acostumado, né, filho da puta? Tá acostumado, né? A chegar no vovô transudo e matar com sopro, né, filha da puta? Não, pô. Não, é piroca. Com laçarote. Porra. Tu gosta de fazer quanta, Didileciche? Interessa. Ele sabe que vem merda, ele prefere não responder. Tá certo. Caralho. Vai tomar no cu, cara. Tô chegando na surdina, estourei o cu dele. Pai. Não, Igor. Fica escondido aí, ô vovô do caralho. Surpresa, motherfucker. É um viado, assim. Oh, yeah. Ô, TJ, ele tá lá em cima. Porra, tá lá em cima. Em cima do barco, sabe? Segundo piso. Onde dá para pular para o primeiro. Eu entrego mesmo que ele está escondido lá, só andando. Pulado para o outro, lá só para... Ah, é um viado. Foda-se, ninguém te perguntou. Sai daí. Cuidado, deixa o... Deixa o... Pão! Caralho, por que a Bia não pegou, cara? Oh, yeah. Os dois fizeram ao mesmo tempo, cara. Que loucura. Que delícia. Eu não acredito que o vovô ganhou tudo de novo. É da hora da falta. Ah, tá. Geroni, que loucura. Você não ganhou dois, aí ganhou dois, aí você não ganhamos nada de um dia. É, tá triste. Caralho, essa foi maneira, viado. O Didi viu o Macedo no chão e, caralho, acho que ele está aqui voando, dando. É muito tocado quando ele passou no nariz. Viu que eu fedendo. Bora, vovô maluco. Caralho, esse modo é muito bom. Maneiro mesmo. Já? Errou! Peguei! Ah, cara, eu rolei. Ah, ganhei! Ah, parei, parei. Ué, puta que pariu. Aqui apareceu os dois batendo. Ah, matei o filho da puta, aí, ó. Oh, yeah. Jogo vencedor. Ganhei os três. Puta, não, 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 não. Porra, vai tomando seu cu, Didi Lê sujo. Rapaz, não, é o maluco. Didi Lê lixo, Didi Lê cocô de pombo. Filha da puta, segura a piroca aí, ó. Vovô ganhou, hein, tchau lá. Que isso, mano. Tá muito errado. O cara toma 200 tiros, não morre. Aham, tô ligado. Chora mais aí. Chora mais um pouquinho aí, que eu não tô te ouvindo daqui. Caralho, Didi Lê trapp em ultimaço. Que lixo, hein, Didi? É a vida. Caralho, pode quitar então dessa aí, né, cara. Começa outra, que é tua, porra. Bora no Acre. Porra. Fiquei útil em tudo. Porra.